Você sabe que Eu te amo e abusa de mim Vive aprontando comigo E é sempre assim E volta pedindo desculpas E diz que me ama E sabe que é só me tocar Que me leva pra cama Hoje não quero nem te olhar Estou com ódio, com raiva e vou chorar Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Estou com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Estou com raiva de você Você sabe que Eu te amo e abusa de mim Vive aprontando comigo E é sempre assim E volta pedindo desculpas E diz que me ama Sabe que é só me tocar Que me leva pra cama Hoje não quero nem te olhar Não quero nem te olhar Estou com ódio, com raiva e vou chorar Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Estou com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Estou com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Estou com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar Mas hoje não Eu não vou te querer Estou com raiva de você Mas quem sabe amanhã Se você me abraçar Me fizer um carinho Pode até me beijar A gente sabe o que é amor Quando um simples beijo Queima o coração Um sorriso, um olhar Um toque e um aperto de mão A gente sente é pra valer O corpo treme e toda a voz Não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir A gente deita pra dormir Mas o som não vem Não quer saber de nada Não quer ver ninguém O tempo é inimigo Corre devagar No rádio No rádio uma canção Uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo Seja como for Sem essa de juízo Não dá pra esperar Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo Que sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona Do meu coração Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo Que sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona Do meu coração A gente sente é pra valer O corpo treme e toda a voz Não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir Mas o sono não vem Não quer saber de nada Não quer ver ninguém O tempo é inimigo Corre devagar No rádio uma canção tão bela Uma história de amor Eu quero estar contigo Seja como for Sem essa de juízo Não dá pra esperar Vem meu amor Não faz assim Não faz assim Você é tudo aquilo Que sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona Do meu coração Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo Não faz assim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona Do meu coração Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo Não faz assim Não faz assim A minha vida 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 A seu olhar Tem um mistério Que me atrai Você não faz assim A minha vida A minha vida E já i�� A minha vida É um mistério Que me atrai A minha vida E cristalina E brisa do meu amanhecer Seu olhar é uma chuva de estrelas Caindo sobre mim É um rio desaguando em correntezas Paixão que não tem fim Faz, faz comigo o que ninguém me faz Faz, faz comigo o amor que ninguém me faz A seu olhar tem um mistério que me atrai Oh, tanto avalho quando cai Vento soprando meu viver A seu olhar tem algo que seduz fascina Água da fonte cristalina E brisa do meu amanhecer Seu olhar é uma chuva de estrelas Caindo sobre mim É um rio desaguando em correntezas Paixão que não tem fim Faz, faz comigo o que ninguém me faz Faz, faz comigo o amor que ninguém me faz Faz, faz comigo o amor que ninguém me faz Faz, faz comigo o amor que ninguém me faz Faz, faz comigo o amor que ninguém me faz Faz, faz comigo o amor que ninguém me faz Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade Mesmo hoje não me conformei Pode crer, eu viajei contra a vontade O teu amor chamou e eu regressei Todo amor é infinito Noite e dia no meu coração Trouxe a luz do nosso instante mais bonito A escuridão no teu olhar me iluminava E minha estrela guia no teu riso Coisas do passado Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão vencida eu desejava Um reencontro com teu corpo abrigo A minha dorada Viajei tantos espaços Pra você caber assim No meu abraço Te amo Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade Uma escuridão no teu olhar me iluminava E minha estrela guia no teu riso Coisas do passado Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Novamente as pessoas que se amam Coisas do passado são alegres quando lembram Coisas do passado são alegres quando lembram E minha estrela guia no teu coração Coisas do passado são alegres quando lembram É, você não sabe da minha tristeza É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe, não sabe de mim Diz que não ligo pro teu sentimento E aí, diz que não presto a todo momento Por aí, o que é que eu vou fazer? Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora e desespera e só você não vê O grande amor que sinto por você Você duvida do meu sentimento Diz que sou insensível de pedra ou coisas assim É, você não sabe da minha tristeza Você não sabe Não sabe de mim Diz que não ligo pro teu sentimento E aí, diz que não presto a todo momento Por aí, o que é que eu vou fazer? Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora e que às vezes chora E às vezes chora e desespera e só você não vê O grande amor que sinto por você Pra te abrir o meu sentimento Pra te abrir os olhos e ver Pra te abrir os olhos e ver Aquele cara que sempre te amou Que te ama e que te ama e que te ama e que te adora e que te quer E às vezes chora e desespera e só você não vê O grande amor que sinto por você Tá doendo sim Tá doendo sim Tá doendo em mim A saudade que ficou No seu lugar O que é que eu vou fazer Sem teu amor Tô vivendo Tô vivendo mas não tenho paz A lembrança que você deixou Dói demais Tá doendo sim Tá doendo em mim A saudade que ficou A saudade que ficou No seu lugar Se você soubesse a minha dor Eu aposto que voltava atrás Porque a solidão que agora estou Dói demais Dói demais Como eu vou dizer Que eu perdi você Pra quem perguntar por nós dois Posso imaginar Posso imaginar Vou me machucar E ficar chorando depois Diz o que fazer Pra te convencer A voltar pra junto de mim Seja como for Seja como for Vem te ver aqui sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem nesse momento E traz de volta O teu sorriso Meu bem porque eu preciso Do teu coração Como eu vou dizer Que eu perdi você Pra quem perguntar Pra quem perguntar por nós dois Posso imaginar Vou me machucar E ficar chorando depois Diz o que fazer Pra te convencer A voltar pra junto de mim Seja como for Sem o teu amor Essa dor é muito ruim Vem eu não aguento mais Me ter aqui sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem nesse momento E traz de volta o meu sorriso Meu bem porque eu preciso Do teu coração Vem eu não aguento mais Me ter aqui sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem nesse momento E traz de volta o meu sorriso Meu bem porque eu preciso Do teu coração Vem eu não aguento mais Me ter aqui sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem eu não aguento mais Vem eu não aguento mais Vem eu não aguento mais Faz tempo que eu te quero Do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas E um só coração Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar, te levar comigo Te envolver, enlouquecer, sem juízo Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero seus beijos, meus carinhos, seu amor Tá doendo, tô sofrendo, enlouquecendo de amor Quero teus beijos, meus carinhos Preciso desse amor Música Eu vou guardar as minhas energias Pra que eu possa viver todo dia Esse amor que é meu Qualquer situação vai ser motivo Pra se tornar de vez definitivo Seu amor e o meu Não quero nem saber se é um abisso Só quero me entregar ao compromisso E te fazer feliz Você sabe de qual minha proposta Eu sei fazer de tudo o que mais gosta Eu sou seu ponto fraco Vem comigo Meu jeito de amar É você Só sei fazer amor Com você Me abrigo a não querer Gaste em seu prazer Com ir sem ter você Meu ponto de partida É você Meu vício, meu desejo É você Confessa que eu te esqueça Pois nos peço a cabeça Vem me soltar você Você tem o tempo que quiser De você aceito o que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço um brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Verso de um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais Vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade E nada mais Porque é que os corações Não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Te esperando Me enganando Deixe saudade Deixe saudade E nada mais Porque é que os corações Não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Te esperando O que eu sei é que jamais Vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Pro meu coração Deixe saudade E nada mais Porque é que os corações Não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Me enganando Diga que um dia Madrid E nada mais Porque é que os corações Não são iguais Digam que um dia vai voltar E nada mais Pela que um dia vai voltar Dá-te nada mais, porque é que os corações não são iguais.